Moradores do bairro Três Marias realizaram protesto nas proximidades do condomínio Vila Bela para pedir providências para a rua Capão da Canoa. Os moradores informaram que não suportam mais tanta poeira. Aqui nós só temos promessa. O próprio prefeito atual mandou um representante dele aqui, conversou com a gente aqui. Nós falamos para ele da nossa necessidade do asfalto e não resolveram nada. O que acontece? Só promessa, promessa, promessa e agora por último nós ficamos sabendo que a Capão da Canoa ficou fora do projeto de asfaltamento desse ano da prefeitura. Então o que acontece? As crianças estão adoecendo por causa dessa poeira. Aqui tem um semiatron aqui perto, onde tem um pessoal internado, que essa poeira vai lá e já estão morrendo de vida da doença. Ainda com a poeira que termina de matar mais ainda. A situação que nós estamos aqui é precária. É porque ele não vem aqui, ele mesmo vê. Botou umas máquinas aqui e aqui é a Três Maria. Eles só fizeram, sabe o que de benefício aqui? Eles só fizeram abrir a Capão da Canoa até a Mamoré que não era aberta. Agora ela é aberta, ela é da Guaporé, a Mamoré. Quer dizer, ele abriu a rua, mas não tomaram providência de nada. Meteram as máquinas aí, as máquinas só passaram o dia e sumiram. No outro dia não tinha mais uma máquina aqui. Então o que nós estamos querendo é asfalto, o que nós estamos querendo é que ele tome a providência. Se segunda-feira não aparecer ninguém na prefeitura aqui para conversar com nós, nós vamos travar essa avenida aqui, não só ela, como a Mamoré também. Essa moradora relata que enfrenta o problema há 17 anos e que atualmente precisa utilizar máscara para aspirar menor quantidade de poeira. É há 17 anos, é o tempo que foi inaugurado o condomínio, né? E 17 anos, logo no primeiro ano a gente reivindicou o asfalto e até hoje, ó, veio já vereador, prefeito e sempre promessas, né? Só que nunca resolveu. E a última notícia que a gente teve agora é que não está no projeto o nosso assalto. E aí a gente, hoje, já é acho que uma terceira ou quarta vez que a gente faz essa manifestação e se não tiver assim, se não surtir alguma coisa, alguma coisa boa, nenhum rendimento, a gente vai interditar na segunda-feira. Não só eu, como todo mundo, a gente está tendo agora que aderir à máscara, porque a gente se abrir a boca está engolindo pó o tempo todo. Daniel Marques destaca os principais problemas enfrentados pelos moradores da rua Capão da Canoa. Agora, nessa época, agora é a poeira, né? Passamos aí por uma chuva, não podíamos sair de casa por causa do barro, lama, muita água, lagoas nas ruas. Acabou a lagoa, agora a poeira. Estamos numa situação aí difícil, crítica, né? Uma situação que não tem nem como explicar, né? Com criança doente, adultos doentes, pessoas idosas aí com pneumonia e a poeira braba, é uma poeira que não tem condição. A gente não manda nenhuma água para jogar na rua, nada, e nós estamos sentindo mesmo esse mal aí. Gostaríamos que o prefeito tomasse uma posição, fizesse alguma coisa em prol da sociedade nossa aí, da nossa comunidade, porque nós estamos precisando, né? Está difícil, não está fácil, a coisa está complicada e nós estamos pagando nossos impostos em dias, não devemos nada para ninguém, só estamos cobrando aquilo que é nosso por direito. Nós não estamos querendo nada de graça aqui, nós só queremos que ele faça o trabalho dele, assim como nós fazemos o nosso sempre. Essa foi a terceira mobilização promovida pelos moradores do bairro Três Marias, pedindo providências para a rua Capão da Canoa. A rua Capão da Canoa proporciona acesso a vários bairros da Zona Leste até a Avenida Guaporé, nas proximidades do Semetron. Esse morador destaca a importância estratégica da via. Olha, essa rua aqui para nós, ela tem uma grande serventia, não só para nós, mas como população do bairro Tancredo Neste, porque essa rua, ela liga aqui o Hospital Semetron, a BR liga o bairro Tancredo Neste e JK, e cortando aqui o bairro Fortaleza, o bairro Celebridade, ligando com a rua Mamoré, também com a faculdade. Então, essa rua aqui, ela é uma rua de muito movimento, é uma rua que não para de ter movimento, são movimentos, são tráfico necessário para a população, até por causa do hospital aqui. Tem gente que vem do Tancredo Neste e JK e outras advertentes prestiam por causa do hospital aqui. Tem gente que vai daqui para as UPAs, lá no bairro Tancredo Neste, então ela é uma rua de muito movimento. O pessoal também que frequenta a faculdade, vão muito por aqui, passam por essa rua, e então essa rua está tornando-se insuportável. Eu queria solicitar ao prefeito, ao Ministério Público, aos órgãos competentes, que isso aqui nós não estamos querendo mordomia, isso aqui é um caso de saúde pública, porque o povo está morrendo aqui nessa poeira, que quando é todo o tempo de verão, a prefeitura vem, rapa o cascalho que tem, espalha a poeira e fica matando o povo. Está insuportável, a gente já não está mais suportando na realidade. Tem pessoas já fechando suas casas, alugando casas, que eu conheço, para ir passar o verão fora, porque não tem condições. Então nós gostaríamos de solicitar e salientar também, lembrar ao prefeito, aos deputados, aos vereadores, que nós não estamos pedindo nada. Nós estamos reivindicando o que é o nosso direito. Muito obrigado. A soco, a soco, a soco!